Eu estava no trabalho Quando o telefone tocou Uma voz tão linda Que me chamava de amor Peguei seu endereço E saí em desparada Ao chegar em frente à casa A menina estava arrumada Entrei todo feliz Mas ali tinha um guincho escondido Estacionei o meu carro Em um lugar proibido Quando eu voltei feliz A solidão em mim encostou Pois o meu carro O guincho deu e arrastou Pois o meu carro O guincho deu e arrastou O guincho Você não lembrou Que esse carro era meu Em busca de um amor O guincho O guincho Você não tem coração De me deixar sozinho E leva meu carro E leva meu carro Uma voz tão linda Uma voz tão linda Escondido Escondido Estacionei o meu carro Estacionei o meu carro Em um lugar proibido E quando eu voltei feliz A solidão em mim encostou Pois o meu carro Pois o meu carro O guincho O guincho Me arrastou Pois o meu carro O guincho Me arrastou O guincho O guincho Você não lembrou Que esse carro era meu Em busca de um amor O guincho Você não tem coração De me deixar sozinho E leva meu carrão Quem me deixar sozinho E leva meu carrão Quem me deixar sozinho E leva meu carrão Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Vê cá comigo eu quero te amar Quando você está comigo Você pensa nele Quando você está com ele Se lembra de mim Eu não posso dividir você Eu não posso aceitar Um coração dividido Não sei se você gosta dele Ou gosta de mim Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Vê cá comigo eu quero te amar Eu não posso dividir você Vê cá comigo eu quero te amar Dentro do seu coração Não tem lugar pra dois Será que você Será que você não tem medo De sofrer depois Eu não consigo entender O seu jeito de amar Amor a três Eu já te falei Eu não posso aceitar Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Vê cá comigo eu quero te amar Vê cá comigo eu quero te amar Vê cá comigo eu quero te amar Quando você está comigo Quando você está comigo Você pensa nele Quando você está com ele Se lembra de mim Eu não posso aceitar Um coração dividido Não sei se você gosta dele Ou gosta de mim Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Vê cá comigo eu quero te amar Vê cá comigo eu quero te amar Quando você está comigo Você pensa nele Quando você está com ele Se lembra de mim Eu não posso aceitar Eu não posso aceitar Um coração dividido Não sei se você gosta dele Ou gosta de mim Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Vê cá comigo eu quero te amar Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Vê cá comigo eu quero te amar Abre meu coração Pra ver o que vai dar Eu quero é ser feliz Eu quero é ser feliz Basta você voltar Já não suporto mais Viver a vida assim Quero arrancar do peito esta dor E se aborçou E se aborçou de mim Enquanto você não volta Tô vivendo de saudade Vou levando a minha vida Até quando Deus quiser Quando eu amo é pra valer Mas não vou cuidar de mim Ver o mundo pelo avesso Por o amor de uma mulher Não me pergunta se eu choro Quando estou apaixonado Por você eu sofro e choro Qualquer hora onde for Tô falando que eu sou brega Estou fora de moda Mas diz não me incomoda Já bebo e choro por amor Abre meu coração Pra ver o que vai dar Eu quero é ser feliz Basta você voltar Já não suporto mais Viver a vida assim Quero arrancar do peito esta dor Que se aborçou de mim Enquanto você não volta Vou vivendo de saudade Vou levando minha vida Até quando Deus quiser Quando eu amo é pra valer Mas não duvida de mim Ver o mundo pelo avesso Por o amor de uma mulher Não me pergunta se eu choro Quando estou apaixonado Por você eu sofro e choro Qualquer hora onde for Tão falando que eu sou brega Estou fora de moda Mas diz não me incomoda Bebo e choro por amor Abre meu coração Pra ver o que vai dar Eu quero é ser feliz Basta você voltar Já não suporto mais Viver a vida assim Viver a vida assim Quero arrancar do peito Esta dor Que se aborçou de mim Abre meu coração Pra ver o que vai dar Eu quero é ser feliz Eu quero é ser feliz Basta você voltar Eu quero é ser feliz Eu quero é ser feliz Eu quero é ser feliz Outro dia Outra noite Sem você Tô tão louco Com o desejo Com o desejo De te ver Seu jeitinho E o carinho Que você me dá Que você me dá Amor Tô morrendo Por favor Vem correndo Preciso Preciso te amar Estrela de luz Que me seduz Que me conduz A fazer amor Dejei Dejei tua boca E senti Gosto de mel Eu fui lá no céu Junto com você Estrela de luz Que me seduz Que me conduz A fazer amor Dejei Dejei tua boca E senti Gosto de mel Eu fui lá no céu Junto com você Alô, minha gravadora brasileiro Telefone e contato para show 7 3 9 9 8 5 8 14 93 Com minha produção Simbora Luciano Correia Outro dia Outra noite Sem você Tô tão louco Com o desejo De te ver Seu jeitinho E o carinho Que você Me dá Amor Tô morrendo Por favor Vem correndo Preciso Te amar Estrela de luz Que me seduz Que me seduz Que me conduz A fazer amor Bejei Bejei tua boca E senti Gosto de mel Eu fui lá no céu Junto Junto com você Estrela Você dormeiro em rocha Que ao vivo Para todo Brasil Alô, brasileiro produções Minha gravadora Contato para show 7 3 99 30 32 67 Contato para show Gosto demais Das madrugadas Gosto demais Das noites escuras Ando chorando Bebendo e fumando Para esquecer Uma criatura Que há muito tempo Nem abandonou Do que ciúmes E louca paixão Hoje eu vago Nas noites sozinho Sou um vagalume Na escuridão Se bebê não durmo Se durmo eu sonho Acordo tristônio Seu nome a chamar Grito bem alto E porém não me adianta Porque nesse instante Tão longe ela está Fico preocupado Só por não saber Se meu rival Está vivendo bem Porém se um dia Ela te abandonar Sei que ele vai ser Vagalume também Gosto demais Das madrugadas Gosto demais Das noites escuras Ando chorando Bebendo e fumando Para esquecer Uma criatura Que há muito tempo Me abandonou Porque ciúmes E louca paixão Hoje eu vago Nas noites sozinho Sou um vagalume Na escuridão Se deito e não durmo Se durmo eu sonho Acordo tristônio Seu nome a chamar Grito bem alto Porém não me adianta Porque nesse instante Tão longe ela está Fico preocupado Só por não saber Se meu rival Está vivendo bem Porém se um dia Ela te abandonar Sei que ele vai ser Vagalume também Porém se um dia Ela te abandonar Sei que ele vai ser Vagalume também Porém se um dia Ela te abandonar Sei que ele vai ser Vagalume também Valô Luciano Gouberto Grande abraço Para meu empresário Sandy Móvis Do Valentim Aquela abração de Móvis De coração pra você Meu querido Dileno Rocha Aqui meus agradecimentos pra você Valeu! Tchau! Tchau! Pode ir embora Agora sou eu Que não te quero mais Eu já parti pra outra Por favor, vê se me deixa em paz Pode ir embora, agora sou eu que não te quero mais Eu já parte pra outra, por favor, vê se me deixa em paz No tempo que eu te amava, você me machucava e me abandonou Agora eu já parte pra outra, vê se me esquece, eu já tenho outro amor Oi, pode ir embora, agora sou eu que não te quero mais Eu já parte pra outra, por favor, vê se me deixa em paz Agora eu já posso sorrir e sair por aí no meio da multidão Por isso agora encontrei quem eu tanto procurei Para tomar meu coração Oi, pode ir embora, agora sou eu que não te quero mais Eu já parte pra outra, por favor, vê se me deixa em paz Oi, pode ir embora, agora sou eu que não te quero mais Eu já parte pra outra, por favor, vê se me deixa em paz Essa música especial, pra um grande patrocinador forte também do Valentim Meu amigo Guilherme, sempre tá comigo na Rádio Piauí Aquele abraço Guilherme, meu querido Essa é especialmente pra você No tempo que eu te amava, você me machucava e me abandonou Agora eu já parte pra outra, por favor, vê se me esquece Eu já tenho outro amor Pode ir embora, agora sou eu que não te quero mais Eu já parte pra outra, por favor, vê se me deixa em paz Pode ir embora, agora sou eu que não te quero mais Eu já parte pra outra, por favor, vê se me deixa em paz Eu já parte pra outra, por favor, vê se me deixa em paz Eu já parte pra outra, por favor, vê se me deixa em paz Valeu Luciano Gouveia Aqui com o Leno Rocha ao vivo Falou Brasileiro Produções Leno Rocha ao vivo aqui, Estúdio LG Juntamente com o Luciano Gouveia, meu patrão Segura Luciano Você tá vendo aquela cama de casal Desmontada, encostada na parede Naquela cama já fui feliz com alguém Hoje eu durmo sozinho numa rede Já coloquei seu nome na internet www.com é que ama Estou procurando uma mulher Que queira estrear a minha cama Estou procurando uma mulher Que queira estrear a minha cama Oi, quem será A pretendida com esse amor sensacional Você me manda Se o e-mail é tal, me liga Vai estrear a minha cama de casal Oi, quem será A pretendida com esse amor sensacional Você me manda Se o e-mail é tal, me liga Pra estrear a minha cama de casal Você tá vendo aquela cama de casal Desmontada, encostada na parede Naquela cama já fui feliz com alguém Hoje eu durmo sozinho numa rede Já coloquei meu nome na internet www.com é que ama Estou procurando uma mulher Estou procurando uma mulher Que queira estrear a minha cama Estou procurando uma mulher Que queira estrear a minha cama Oi, quem será A pretendida com esse amor sensacional Você me manda Se o e-mail é tal, me liga Vai estrear a minha cama de casal Oi, quem será A pretendida com esse amor sensacional Você me manda Se o e-mail é tal, me liga Vai estrear a minha cama de casal É com você, Luciano Simbora, meu grande chefe Estúdio LG Lino Rocha, aqui justamente Luciano Gouveia É isso aí, Brasil Lino Rocha, aqui ao vivo Com minha gravadora brasileira 9930-3267 Não esquece o 073 Ontem eu chorei demais O quanto eu nunca tinha chorado Ao ver as águas daquele rio Recordei muitas coisas do passado Recordei quem me faz sofrer Essa dor que ao pouco me consome Parece que até as águas do rio Sempre murmurem E me fala do seu nome Eu já não tenho calma Fica atormentado Sei que não consigo esquecer mais aquela Porque até as águas do rio Porque até as águas do rio Porque até as águas do rio Tudo no espaço Com você nesta noite Murmura o nome um dela É com você, Luciano Lino Rocha, aqui ao vivo Ontem eu chorei demais O quanto eu nunca tinha chorado Ao ver as águas do rio Ao ver as águas daquele rio Recordei muitas coisas do passado Recordei quem me faz sofrer Essa dor que ao pouco me consome Parece que até as águas do rio Parece que até as águas do rio Sempre murmurem E me fala do meu nome Eu já não tenho calma Fica atormentado Sei que não consigo esquecer mais aquela Porque até as águas O vento no espaço Com o silêncio da noite Murmura o nome um dela Eu já não tenho calma Fica atormentado Eu sei que não consigo esquecer mais aquela Porque até as águas O vento no espaço Com o silêncio da noite Murmura o nome um dela É com você, brasileiro, produção Minha gravadora 07399303267 Com o brasileiro Produções Lendo Rocha ao vivo pra vocês Luciano Gouveia Segura o rei menino Lendo Rocha aqui ao vivo Alô brasileiro Produções Aquele abraço querido Que é gravador Chorei demais A ver um companheiro Quase nas ruas Hora derradeira Com a medo e do perder um amigo Mesmo que seja feito de madeira Eu fui embora Mas deixei alguém Para cuidar com boas maneiras Hoje eu vejo todo abandonado Todo quebrado embaixo da paineira Se eu pudesse Seu velho currado Seu velho currado O tamboeiro currado O tamboeiro O tamboeiro currado Morreram E desmancharam Se eu pudesse Eu não teria ido Tentar a vida Tentar a vida lá na capital Eu estou de carro Todos já morreram E desmancharam O velho curral Lá da casinha do arregamento Tentar a vida E desmancharam E os canzinhos E os canzinhos E os canzinhos E os canzinhos estão caruchados E o tamboeiro E o tamboeiro currado E o rato doeu As tiradeiras já não prestam mais E o ferrão desapareceu E o ferrão desapareceu E o coração já descont passado E vive um sonho Que já se perdeu Se eu pudesse Se eu pudesse Eu não teria ido Tentar a vida Lá na capital Meus bois de carro Todos já morreram E desmancharam O velho curral Se eu pudesse Eu não teria ido Tentar a vida Lá na capital Meus bois de carro Todos já morreram E desmancharam O velho curral Meus bois de carro Todos já morreram E desmancharam O velho curral Meus bois de carro Todos já morreram E desmancharam O velho curral Valeu, Luciano Gouveia! Eu vou beber Beber, beber, beber Pra esquecer Aquela ingrata que foi-se embora E me deixou Ela partiu chorando Ela partiu chorando Sem saber Pra onde ir Volte Volte, Betinha Que eu ainda te espero Quero aqui Volte, Betinha Volte, Betinha Volte, Betinha Eu vou beber Eu vou beber Beber, beber, beber Pra esquecer Aquela ingrata que foi-se embora Volte, Betinha E me deixou Ela partiu chorando Sem saber Pra onde ir Volte, Betinha Que eu ainda te espero aqui Foi com isso Foi com isso olhar Que você me conquistou Foi com isso olhar Que meu coração por você se apaixonou Mas é que eu vou beber Beber, beber, beber Pra esquecer Aquela ingrata Aquela ingrata Que foi-se embora E me deixou Ela partiu chorando Sem saber Pra onde ir Volte, Betinha Que eu ainda te espero Aqui Aê! Luciano Morreia Leno Rocha Aqui ao vivo Para todo o Brasil Contato para o show 073-98-58-1493 Goleiro Rocha O Brasileiro Produções O Índia O Onde andarás, ô Índia, quando voltará? Você é a Índia que eu quero, e não me desespero, se não a encontro Quando eu me encroço em teus braços, me entrego o cansaço, até fico tonto Eu preciso te dar meu amor, e sentir seu calor, como antigamente Eu preciso falar com seus pais, para que ele aceite o nosso casamento Ô Índia, onde andará? Você é a Índia que eu quero E não me desespero, se não a encontro Quando eu me aposto em seus braços, me entrego o cansaço, até fico tonto Eu preciso te dar meu amor, e sentir seu calor, como antigamente Eu preciso falar com seus pais, para que ele aceite o nosso casamento Oh Índia, onde andarás? Oh Índia, quando voltarás? Oh Índia, onde andarás? Oh Índia, quando voltarás? Alô Luciano Gouveia, meu empresário brasileiro Está aqui presente com o Leno Rocha, gravando ao vivo O Leno Rocha, gravando ao vivo O Leno Rocha, gravando ao vivo